MÚSICA 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 નમस्कार MŌ��રુ નાંન શા મેગ�ल છે હું સ્વામી વઇવેઅનાં સર્વોધે Meu nome é Shama Egal, que é o Sr. Sv. Vivekan Nansarvoday Bank Education College Mesa Nama. Então, você tem que em relação à ajo e 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 ajo. Soum prathome eu tenho que Hijaster vive quando cham anyone sobre isso para criar seu cabo, Soum prathome é ili ajo queött amarilho empodora hopoa. SCP Youtube digitalizando pobreza é que ele n blasco sua abdatarin. Também utilidad sobre isso em que ele teve um banheiro no ejo. O caso em que ele devemos adhore as dieważ outra. industries que ele devem contar sua obrigada, podemos ao máximo com ele se deprimar. Algum o alvoayed ajo e ajo, as universidades dizem, Então, vamos fazer isso. é que o texto é o texto, é que é o texto é o texto que você precisa tomar em inglês. Essa texto é uma questão de uma questão, de um texto, um texto que você precisa de um texto. Você pode dizer que você precisa de um texto, então você precisa de um texto que você precisa de um texto, Então, o primeiro princípio de forma, você vai fazer o primeiro question. Por que você vê o livro que você lhe diz? Então, você pode fazer uma questão que você lhe faz. Então, a questão do que você lhe faz. Você vai fazer o que você lhe faz. Então, você vai fazer uma questão que você lhe faz. B Então, vamos falar sobre o que é o que é o que é o que é o que é? 3. Os estudantes se apresentam com os estudantes que estão assistindo. E então, você pode fazer isso com uma questão que você conhece, pode ser capaz de fazer isso. Então, todos os estudantes estão no qualificando. Uma questão aqui. Sem falamento. Esses são um tema sobre o nome do e-commerce como, no eq topic che têbhaaravano che ha ue tame sahu-prahtham vizhyaharthinite e-commerce italyetşu test press kar sô tó tamei pahela tamei saamanyayashabdom a tene e-commerce jce su chhe tere varnan karso tiaar bát tamei tene sâmjouti ap so tiaar bát tamei tenei udharan-aapin Então é tudo isso que você faça. Então, você está fazendo um claro e-commerce. Então, você vai ser capazes de serem mais limões e-commerce. Então, você pode ter todo o mercado, Então, você tem que fazer o processo de acordo com a lei, que o corpo pode entender o corpo do corpo. Então, hoje você tem que fazer o corpo de forma de forma a lei. Então, todos os corpo têm que ele se reconhecer. Mas, o corpo tem que ele se reconhecer. Então, se você quiser falar sobre isso, você pode falar sobre isso. ou seja, o social system. Então, naquela forma, os estudantes e os estudantes se tornando o conhecimento. Os estudantes se tornando o conhecimento. Os estudantes se perguntam sobre os estudantes. Eles também podem saber que os estudantes se perguntam sobre os estudantes. Então, os meus pais poderosos, se todos os pais poderosos, eles poderiam fazer isso. Os pais poderosos podem fazer isso. Eles poderiam fazer isso. Depois que os pais poderosos poderosos e poderosos e poderosos poderosos, e poderosos poderosos. os post nirdeş karvok joi é. Jethi tu thai, jethi vidhyaarthi, sarartha, puraq, muddha ne samjhi sake, a aritmo vidhyaarthi kendriiq bandhan mukht vatavarani, vrgma udhvavve ane banne, shiksh ane vidhyaarthi banne, vrgma yojyabhumiqa bhajve, tê shikshake kaarji levhi choi é. Maatwa shikshakendrit nai, parantoo vidhyaarthi kendrit prabhutti tha e ne, tê vhi kaarji shikshak e dhyaanma levi choi é. Aave, aadhyapandne, prabhau shari banao maatet, tmaj vidhyaarthi na vhvavar noo niyantra, apekshitvartan, parivartan laava maatet, ucchi tvatavarani noo nirman thai che. Temaate, pratyek pratimahan maa shikshakendrit nai vidhyaarthi hoonni prabhutti hoonnoo spasht nirdeş karvamaa maa aviloh hoi che. Jeyne, jay pratimahan ni samaajik pranali gae che. Pratimahan noo udhdeş anusar, tjainni vishishtra samaajik pranali yut hoi che. Aave, aadhyay sahaayak tantra nai. Tô, shikshak vurgh maa bhanao tii vaktte, jay sahaayak samaagri vaapre che, tjainne sahaayak tantra gae che. Aave, jay e che, jay eke sahaayak samaagri maa konao konao samavis thai che. Pratimahan dharmiyan, ucchioghi banao maanaso na kaushalya, aavidat, shaktiyo, ane technical sagwadho agatya nai che. Shikshak ni bhumi ka salakar na salakar ni hoi che. Tô, tete vaktte, pustakoh ke svaadhyan ke sahitya, film, chaat, ke anjya video, koipan anjya vashtunnoche upyog kare che nai, tete badhij, tete badhij saikshak maa tete su hoi che. Sahaayak tantra hoi che. Vurgh maa, shikshak patimahan ne kariyanvit karva maa tete, kittilik, shakshanik, samaagriyo, ane suvidhaho, aavashya khoi che. Jaini madathi, pratik, pratimahan maa, dalshavel, prayuktiyo noo, sanchalan thai shakye che. Aavii samaagrii ne suvidhaho, kye sahaayak tantra kahe che. Havye vat kariye, pratikriya noo siddhant, jaini englishmaa, principle of reaction gare che. Vidhiyarthi e karele, pravitiyo ne, shikshak yoo, pratikar aapo joiye, tete aadatwa maa, janaovelu hoi che. Ghadivar, shikshak yoo, koi padio, pratikar noo, pratikar aapo nao, rehto na thai. Dharo kye, vidhiyarthi e, shikshak yoo, koii, prashno puchyo. Aavii, tenoo, vidhiyarthi, javaab aapo e chhe. Toto, shikshak yoo, pratikar nao, sudhara ko, kye, vatikyo, kye, vartan noo, vapraaz, karwo joiye, jethi, vidhiyarthi ne, motivate, phil thai. Aavii, aatnoo, khas, jyana rakhou, kye, shikshak yoo, ee, vaak, koii, pan, vatikya, kye, vartan noo, prayog nao, karwo, jethi, vidhiyarthi ne, ane, pratikriya, bataavili, tete, aatatwa thi, sabandik chhe. Pratikman nao, svarupa maa, pratikar, siddhahan, paan, nakkii, karerio, hoi chhe. Havii, aapenu, chhe, lho, tatwa chhe, mulliyaan, kaan, evaluation. Havii, aatche, lho, pa chhe, jena, sikshak yoo, bhaanavilu, muddhani, vidhiyarthi, kye tlu, ane, kyeviri tnaa, samjhe chhe, tete, aap, badmaa, supposed to, thai chhe. Shikshak, pratikman nao, uddhishni, pratikman nao, ane, aadhyapan ni, safadta, ane, nene, karwa maa, te, pratik, pratikman maa, ane, te, mulliyaan, kaan, pranaliyo, noo, vikas, karwa maa, aaveilu, hoi chhe. Vidhiyarthi, kye tlu, samjheo chhe, ane, shikshak ee jhe, samjhaavu chhe, ee, mujab, samjheo jhe khe nai, tete maaate, mulliyaan, kaan, karwa maa, karwa maa, tete maaate, aak, aso tino, vikas, karwa maa, aaveilu, aam, mulliyaan, kaan nao, aadhar e, shakshanik, few, rashnao, ane, yukti, oni, asar, karakta, nakki, thai chhe, tete naa aadhar e, temaan, sudhaal auke, pariwartan, 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 lavi, sakai, chhe, too, mitro, aahata, aapna, srikshnaan, pati maan, naa aadhar, budtath, maa, jhe, tamnei, samjhutti, aaphi, chhe, aashah, chhe, ke, tamnei, samjhna, padhi, aase, thank you,